Semana que termina foi marcada, quem diria, pela renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados. O repórter do Nexo em Brasília, Bruno Lupion, explicou por que o deputado fez isso e por que ele fez isso agora. Nos cálculos de Cunha, está o desejo de salvar o mandato e também de escapar da prisão. Cunha tem um processo contra si no Conselho de Ética da Câmara e duas ações nas quais ele é réu no Supremo Tribunal Federal, relacionadas à Lava Jato. A renúncia dele abre caminho para a escolha de um novo presidente da Câmara, que vai exercer o cargo até o início do ano que vem. Na Lava Jato, a 32ª fase da operação topou agora com um mega escândalo conhecido como Panama Papers. Aqui no Nexo, o Zé Roberto Castro explicou como as duas operações se cruzam e onde elas podem chegar. Os investigadores dizem ter encontrado uma prática descrita como dupla lavagem de dinheiro que mandava recursos ilícitos da Petrobras para o exterior. A indignação de alguns brasileiros com todos esses casos de corrupção encontrou essa semana um obstáculo. O uso de bonecos infláveis para representar o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, acabou sendo questionado na Justiça. A Lilian Venturini conversou com três estudiosos do direito para saber se essa grita contra os bonecos está dentro do normal ou se existe algum exagero nisso. Quem também andou reclamando muito essa semana foi o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Às vésperas da Olimpíada, ele criticou a segurança no Rio de Janeiro e o Nexo mostrou como prefeitura e governo do estado parecem olhar para dois rios diferentes. Um que é uma cidade maravilhosa e o outro que decretou estado de calamidade pública. Mas nem todo o descontentamento com os Jogos Olímpicos foi capaz de produzir qualquer coisa semelhante ao que aconteceu durante o movimento chamado Não Vai Ter Copa. Lilian Venturini pediu a um filósofo e a um cientista social que analisassem o que mudou entre o ano de 2014 e 2016 para que os manifestantes sumissem das ruas nesse período. A Lilian Venturini compilou também as críticas que as ONGs de direitos humanos estão fazendo ao governo federal, governo estadual e governo municipal em relação à preparação para os Jogos Olímpicos. Parte dessas queixas foram levadas à ONU numa prática que, embora tenha pouca consequência concreta, acaba expondo o Brasil no âmbito internacional. Por fim, o presidente interino Michel Temer terminou a semana revelando ao Congresso e à sociedade, finalmente, qual a meta fiscal para 2017. O rombo previsto é de R$ 139 bilhões. O Zé Roberto Castro fez uma matéria interessante mostrando como esses déficits, acumulados desde o ano de 2014, põem a perder alguns dos sacrifícios que o Brasil fez para pagar suas dívidas desde 1999. Fora do Brasil, a semana foi marcada por eventos trágicos. Nos Estados Unidos, a polícia matou dois cidadãos negros em duas abordagens policiais e, dois dias depois, cinco policiais foram mortos e sete ficaram feridos na cidade de Dallas, no estado do Texas. O Nexo explicou em textos e em gráficos como essa espiral de violência teve início e como as autoridades americanas e a sociedade americana têm reagido a isso. Essas e outras notícias você vê no Nexo Jornal. Música